Olá, qual é o preço que uma pessoa paga para ter sucesso na sua vida? E principalmente, quanto do seu tempo, da sua vontade, do seu querer, das suas horas de lazer, você está disposto a sacrificar em prol de um projeto, de uma meta, de um ideal de vida? Gostou do tema? Sentiu-se mexido? Então, vem comigo porque esse vídeo é para você. Sucesso. O sucesso, ele vem de presente para algumas pessoas? Não. Dinheiro dá em árvore? Não. Como que algumas pessoas podem então ter sucesso e ter muito dinheiro? Muitas delas frutas de muito trabalho. E mesmo aquelas que nasceram em berço de ouro, hoje nós já sabemos que passar uma fortuna de uma geração para outra, já pode ser o tempo necessário para botar tudo abaixo para ruir. Então, existe uma necessidade, um investimento de tempo, de querer, de vontade, para perpetuar algo, manter, expandir e principalmente escancarar. E quando eu falo escancarar, é realmente ir para a vitrine. A maioria das pessoas, quando elas alcançam o sucesso, que é uma projeção das pessoas ficarem conhecendo, sabendo de alguma coisa, normalmente isso vem depois de muitas horas, muitos anos de dedicação, de trabalho, de enquanto muitas pessoas estavam lá se divertindo, curtindo, bebendo todas, a pessoa estava lá estudando, estava buscando informações, nas férias, te aproveitou a parte das férias para fazer um curso. E a maioria das pessoas, quando elas olham uma pessoa que tem sucesso, elas têm uma ideia bastante, inclusive, ruim sobre isso. de olhar, olha lá, fulano tem sorte na vida. Sorte? Mais ou menos. A sorte sorri para quem está fazendo a sua parte para alcançar alguma meta, se dedicando para romper barreiras, para ter uma vida melhor, para conquistar os horizontes que sempre sonhou. Uma pessoa que tem sucesso na sua vida, ela sabe tudo que ela deixou de fazer para hoje conquistar aquilo. Ela sabe do quanto ela se esforçou e teve que fazer escolhas. Que toda vez que você decide algo, essa decisão vai implicar em deixar alguma coisa para trás. E a maioria das pessoas não quer deixar para trás. Esse é um grande dilema na vida das pessoas que querem seguir em frente. Aí elas vão querendo seguir em frente, mas olhando para trás, não querendo deixar para trás, quando precisa ser feito esse momento que é decisivo, que é saber quando um ciclo está terminando, para começar algo novo e romper isso. E principalmente, o quanto de nós, o quanto de você quer esse novo ciclo? Porque nós temos um equívoco presente no nosso dia a dia, que é acreditar que essa zona de conforto, que mais deveria ser chamada de zona de segurança, deveria estar presente em tudo. Por quê? Porque estando ruim, mesmo sendo ruim, está bom porque eu sei onde eu estou pisando. Então, quando alguém alcança o sucesso, nós precisamos da primeira coisa, imaginar tudo o que essa pessoa fez para chegar ali. Todos esses anos, eu mesma sou uma pessoa que hoje, estou aqui no vídeo, mas depois de 10 anos de atuação offline, em campo, do consultório, nas palestras, nos inúmeros cursos, viajando todos os finais de semana, para poder dar esses cursos, para poder realmente trazer toda essa experiência para vocês. Então, esse vídeo, ele é um alerta, é um alerta para que, um, veja se você não está criticando e julgando alguém, por ele ter sucesso, e, na verdade, ciúmes e inveja. Ah, e se já lembrou de alguém, já compartilhe, já chama esse amigo para vir para cá. Dois, qual é o segundo motivo? É que se você realmente quer ter sucesso na sua vida, o que você tem feito para que esse sucesso, ai, queira estar presente na sua vida? Porque o sucesso, a prosperidade, a saúde, um relacionamento 10, está na tua vida. Só que quem vai construir a ponte, para chegar até eles, é você. Eu, qualquer um de nós, precisa ter essa consciência, de assumir as rédeas da sua vida, e batalhar por aquilo que deseja. E sim, se isso estiver alinhado, aos seus acordos espirituais, você pode ter certeza absoluta, que o sucesso, não vai ser apenas material, nem só emocional, e muito menos da satisfação, de estar concretizando seus projetos. vai ser da iluminação, vai ser da iluminação, da ascensão de uma existência, de quem está alinhavando tudo para o mesmo foco, e isso vai trazer um sentimento de dever cumprido fenomenal. Então, saia desse vídeo hoje, com essa seguinte pergunta, para você mesmo ser respondido. O que você está disposto, a fazer, para ter, uma vida melhor, do que você já tem hoje? E principalmente, será que você está agorando, a vida do seu próximo? Se você está agorando, saiba que você também, pode ter uma vida melhor, do que você tem hoje. Basta você arregaçar a manga, e ir atrás. Porque o sucesso, sorri sim, para quem está em busca dele, fazendo a sua parte, sim. E eu te desafio a fazer isso, inclusive me contar depois, o retorno, de quando você arregaçou a manga, e foi atrás do seu sonho, o que aconteceu na sua vida. Porque você é o único representante legal, do seu sonho no mundo. Ninguém pode comprar isso de você, ninguém pode batalhar isso por você. É você que precisa fazer isso. Então, para de olhar a grama do vizinho, e vá fazer a sua parte, na sua vida, e se prepara, porque o sol brilha, para todos, sim. Então, eu quero sim, que você compartilhe esse vídeo, para que o maior número de pessoas, se sentam sacudidas, ou para, em busca dos seus sonhos, ou para parar de agorar o seu sonho. Que tal? Então, compartilha, chama seus amigos, dá um likezinho aqui. Se você está assistindo esse vídeo, no YouTube, você ainda não assinou, então assina aqui embaixo, tem um sininho, clica nele, vai aparecer uma caixinha, clica nessa caixinha também, para quê? Para que você possa, receber a notificação, de quando entra um vídeo novo no ar, para que você seja o primeiro lá a ver, e saber das novidades. Ah, mas eu não estou vendo no YouTube? Está vendo no Face? Tem problema não, lá também tem um lugarzinho, para você sim, ser notificado, de quando entra um vídeo, um post novo, para você. Clica lá no curtiu, entra lá, vai ter embaixo, escuta a palavrinha notificações. Do ladinho, tem tipo um check, é um lapisinho, clica nesse lapisinho, e aí marca tudo o que você quer, que seja avisado para você, quando entrar no nosso material, que assim você também, vai ter excelentes dicas, para ajudar você, porque a minha missão, a missão da Caminho Solar, que é a empresa a qual eu fundei, é fazer a diferença na vida, de todo aquele, que chega até nós, de alguma maneira, e é por isso, que eu faço o que eu faço, te encontro no próximo vídeo. Tchau.